Olá a todos e bem-vindos, eu sou o Alex, o arquiteto da Back4App e hoje nós vamos salvar a nossa primeira mensagem no nosso aplicativo de chat em real-time, em React Native, usando o Parse. Eu tenho aqui a minha Parse App React Native JS Chat, a minha classe Message e aqui o meu simulador onde eu vou rodar a minha aplicação. Se eu for lá no meu Visual Studio, o primeiro passo é importar o Parse. Então, import parse from parse-react-native. Uma vez pronto, eu preciso declarar uma variável onde eu vou guardar o meu usuário, bem-vindo-se que na nossa classe Mensagem nós vamos gravar de quem ela veio para quem ela foi. Então, aqui dentro da minha Function Chat, let current user. E agora aqui dentro do useEffect eu preciso utilizar o método do parse para trazer qual é o user que está logado naquele instante. Então, eu vou criar uma async function, get current user. Aqui dentro eu vou fazer current user, que é a nossa variável que nós acabamos de declarar, igual a await, porque é um método assíncrono, parse.user.currentAsync. Esse método pode dar algum problema, então a gente precisa fazer um cat para o caso dele retornar algum erro. Então, cat, aqui dentro eu vou fazer uma row function, e nesse caso, console.arm no user. Agora eu preciso chamar esse método para execução aqui. Nesse momento, eu vou ter o meu current user setado. Agora eu preciso setar a minha mensagem. Para isso, nós vamos digitar const message igual, aqui no método onSend, que é o método que é chamado toda vez que você clicar no botão Send. Parse.object.extend e a minha classe message. Uma vez declarada a minha classe, eu vou criar uma nova message, então let message igual new message, e eu posso começar a setar as propriedades dessa minha message. A primeira delas vai ser o user, então message.set. Na minha classe, lá no parse, o usuário que está enviando é o from, então from, current user, message.set, content. E agora eu preciso ler do objeto que é criado quando eu clico no botão Send, a porção relativa ao texto. Isso é feito da seguinte forma. Messages, que é um array, eu vou pegar a primeira posição desse array, então zero, ponto, text. Uma vez com isso tudo em memória, eu posso salvar esse objeto, então message, ponto, save. Digitar YARM iOS. Ele vai trazer o Metro Bundler e começar a rodar no meu simulador. Vou logar com o meu usuário. E vou digitar uma mensagem de teste. Quando eu clico em Send. Se eu voltar agora lá no parse e der um reload na minha classe, a mensagem de teste funcionou e o meu from, se eu clicar nele, eu vou ver que ele foi do usuário Alex. Então é assim que nós gravamos as nossas mensagens no parse. No próximo vídeo da série, eu vou mostrar para vocês como receber uma mensagem em real time. Espero que tenham gostado desse vídeo e espero vê-los no próximo. Até mais.